Olha, uma notícia triste que acaba de chegar. Morreu na manhã desta quinta-feira o grande jornalista, escritor, amigo Osmário Santos. Osmário Antônio Santos. Ele morreu aos 72 anos de idade em decorrência de complicações causadas pelo Alzheimer. O velório será no cemitério Colina da Saudade a partir das 11 horas e o septamento lá mesmo às 16 horas. Osmário fez história no jornalismo sergipano, no colunismo social, escreveu muitos anos no Jornal da Cidade e era o criador de uma frase que ficou muito conhecida na época. Osmário dava uma informação e escrevia assim, arrepare. Então, o homem do arrepare, Osmário Santos, infelizmente nos deixou na manhã de hoje. Repito, a partir das 11 horas o velório vai acontecer na Colina da Saudade e o septamento às 16 horas também lá. Externo aqui os votos de sentimentos a todos os familiares e amigos deste grande amigo com quem tive o prazer de conviver também, o jornalista Osmário Santos.